Portal J124 Horas, boa tarde, gente, olha só, vocês estão vendo aí na tela do seu computador, do seu celular, esse documento que é uma decisão da justiça, certo? É um documento longo, mas nós vamos ler aqui o item número 3, que diz o seguinte, intimar o réu, o réu do Leonardo Silva, para que a prova descia em 15 minutos, tempo razoável, tempo sem vítima, a morte da residência do réu, a liberação do acidente do autor, o autor, o réu do Francisco Raulino, ao interior dos imóveis da semana que ele disse, por pena de imediato arrombamento pela força policial. Esta foi a determinação do juiz, dando a reintegração de posse, o Wellington Raulino, aos estúdios da TV Tropical. Aquele problema que vocês viram, eu já passei à noite, né? Um homem tentando entrar em pedido, e agora está aí a ordem da justiça. Estou ouvindo, ao vivo, e eu digo, rapaz, essa decisão da justiça está luta, primeiro, em primeiro lugar, e parabenizar pela sua luta, pela sua luta, pela sua luta, a justiça está sempre feita, e na maneira que não mostramos mais uma luta, para nós vamos mostrar o final dele, até que fim, justiça. Boa tarde. Boa tarde, Temístico Cris, temístico Cris, boa tarde a todos do JC 24 Horas. Bom, na verdade, nós aguardamos por esse momento, fizemos tudo de acordo com o que determina a lei, entramos com uma ação na justiça, a ação do ex-prefeito, marido da prefeita Cláudio Mê, foi uma ação realmente planejada, porque foi exatamente numa quinta-feira em que eles sabiam que na sexta-feira era feriado no Maranhão, que nós não íamos ter acesso à justiça, mas hoje, graças a Deus, o nosso advogado, doutor Marcelo, entrou com um pedido de eliminar, e o juiz, doutor Davi Mourão, concedeu essa eliminar, para que a gente pudesse entrar novamente no prédio da TV Tropical e retomar o nosso trabalho, já que a televisão foi fechada por conta disso, todos os equipamentos ficaram fechados, assim, nós não tínhamos como ter acesso à TV, e um prejuízo realmente muito grande, principalmente porque os nossos anunciantes, a gente deixou de anunciar durante o final de semana na programação do SBT, nós não exibimos o nosso programa nos nossos estúdios, com a qualidade que a gente já, que já é de prática, que todo mundo já conhece, por conta desse ato criminoso praticado pelo senhor Raimundo Silva. Então, hoje, graças a Deus, está sendo feita justiça, na verdade, o prédio é de propriedade do Raimundo Silva, isso nós nunca questionamos, mas ele cedeu esse prédio para a TV Tropical, porque ele tinha uma simpatia pela TV Tropical, enquanto a TV Tropical falava do opositor dele. Mas, depois que eles viraram situação, viraram o telhado, ou seja, nós tivemos que fazer o nosso papel de imprensa, assim como nós criticamos o Gleito, se eles gostavam, eles não gostaram, quando a gente começou a mostrar as falhas da administração da prefeita Claudinei. Então, ele tomou essa atitude arbitrária, criminosa, e agora nós estamos aguardando a chegada do oficial de justiça, que está aguardando também reforço policial, para que a porta seja arrombada, e a gente tenha acesso, tenha acesso às dependências. Inclusive, nós não sabemos o que aconteceu lá dentro, porque há informação de que há alguns equipamentos quebrados, de que houve uma depredação de equipamentos da TV Tropical, e nós vamos aguardar o oficial de justiça, para que ela possa, inclusive, estar lá na decisão do juiz, para que ela filme tudo, o estado em que a gente vai encontrar a TV, para que as pessoas que fizeram esse ato criminoso sejam responsabilizadas. Bom, a Ordem fala em 10 minutos, mas o ideal é que aguarde todo esse aparato para que a coisa seja feita com segurança, né, Ordem? Exatamente. Os advogados do Raimundo Silva já foram intimados também, e o nosso advogado, o Tomacelo, também, já foi comunicado a decisão do juiz, mas tem que haver, realmente, todo esse cuidado, né, entrar com a polícia e também o oficial de justiça para resguardar a ordem do juiz, para cumprir a ordem do juiz e resguardar os nossos direitos, principalmente no que se refere à situação que nós vamos encontrar lá, que até agora nós não sabemos qual a situação que nós vamos encontrar. Olha, eu quero me dirigir aqui aos internautas, o seguinte, na hora que a gente acompanhou, fez aquela matéria que vocês viram, inclusive muito visualizada, o J.C. mostrou para vocês um Raulino que o Temístico disse... Aliás, o J.C. mostrou para vocês um Raulino, mas o Temístico teve a oportunidade de ver um outro Raulino, que era preocupado, estava a ponto, estava realmente mais dentro do controle. E hoje, graças a Deus, está vendo aí o Raulino, sem dúvida que está melhor, ainda está assim com a cara de burro, porque a coisa ainda não terminou, né? Na verdade, Temístico, é uma luta muito grande, é uma luta pelos nossos direitos, porque se a gente abrir mão dos nossos direitos, com certeza, como muitas pessoas fazem, se acovardam, nós não, a gente tem que lutar até o final, a gente vem sofrendo perseguições, não é de hoje. Pessoas foram contratadas para tentar assassinar a nossa reputação, minha, da minha esposa, dos funcionários da TV Tropical, isso já vem há muito tempo, ou seja, é uma luta que já vem há algum tempo, principalmente utilizando do poder contra a gente, nós somos o quê? Nós somos imprensa, a gente apenas mostra os fatos, e aí, para tentar evitar há muito tempo que vem essa luta, Temístico, essa luta já começou em São Luís, estão tentando nos tomar o canal, inclusive fizeram um novo contrato com a TV Difusora, vai aí uma denúncia, foram até o ministro das comunicações, até o ministro das comunicações, eles moveram, trocando votos por favores, e o ministro das comunicações, que é o maranhense Juscelino, foram lá no ministro das comunicações, a Anatel já veio aqui, a Anatel já veio aqui tentar fechar a televisão, mas é claro que eles encontraram tudo legalizado, tudo dentro da lei, mas estão tentando romper o nosso contrato, que está vigente, fizeram outro contrato, estão montando outra televisão em Barão de Grajaú, com o mesmo canal nosso, que nós pagamos rigorosamente todos os meses, então é esse tipo de perseguição, que a gente vem sofrendo, então isso desgasta, isso realmente é cansativo, isso é... a gente deixa de fazer outras coisas, para estar cuidando de justiça, para estar cuidando, de estar colocando segurança, todo mundo acompanhou, que teve um outro episódio, em que o próprio Raimundo Silva, tentou invadir o prédio, onde funciona o transmissor da televisão, porque são dois prédios, um que funciona o estúdio, e outro que funciona o transmissor, que é onde nós estamos aqui, né? E aí, inclusive, o primeiro estúdio da TV Propocal, foi nesse local que eu já estou falando, né? Você lembra bem, o primeiro local foi aqui, que nós já estamos montando novamente, então ele invadiu, tentou invadir isso aqui, não conseguiu, porque nós chegamos aqui a tempo, mas o que ele queria era exatamente isso, que a gente fosse para o combate, que a gente fosse para a briga, né? E nós agimos dentro da lei, esperamos o final de semana passar, nós esperamos o juiz chegar, nosso advogado entrou na justiça, e agora nós estamos com o direito de trabalhar, com o direito de exercer a nossa profissão, de exercer o nosso trabalho, de mostrar a verdade, que é isso que a gente vem fazendo há muito tempo, e não temos nada pessoal contra ninguém, nós mostramos apenas, nós criticamos as autoridades que estão erradas, e os árvores dessas autoridades, e eles não se conformam com isso, como é que hoje, em pleno ano de 2023, um ato desse coronelismo, de fechar uma televisão, de soldar um portão, para não deixar nenhum carro da televisão sair, colocar um monte de segurança armado na frente de uma televisão, onde é que nós vamos parar, Temis, que isso não pode acontecer, e olha só, gente, estão tão desesperados, que nós estamos há um ano e três meses, das eleições, e já está esse clima, como é que não vai ficar o clima, na cidade de Barão de Grajaú, se eles já estão desesperados, nesse tempo, um ato desse, é um ato de desespero, é um ato de loucura, achar que pode tudo, quando na verdade, não pode tudo, ninguém tem esse poder absoluto, tem as vias legais, se ele achou que eu estava no prédio, de forma irregular, por que ele não entrou na justiça, pediu a reintegração de posse, eu estou aqui, por exemplo, num prédio em que eu construí, era só um terreno, um terreno que inclusive era da Caíma, que foi grilado por ele, eu já, inclusive, a gente já estava em negociações para eu comprar esse terreno aqui, porque eu construí com a autorização dele, construí um prédio aqui maravilhoso, e ele queria tomar meu prédio, assim, no grito, lá não, lá é dele, eu reconheço, é dele, só que ele cedeu para a gente, porque ela estava bonita, a gente falar do Gleix, mas a esposa dele, ninguém pode falar, então o que aconteceu, foi exatamente isso, o prédio lá é cedido, e a porta está com a gente, e voltou novamente. Maravilha, então, rapaz, não dá nem para ler aqui a quantidade de comentários, mas só rapidinho aqui, Maria Zalmar, ela é direto cajazeira, dizem que vai dar tudo certo, porque Deus é maravilhoso, Joana Rodrigues está dizendo muito bem, você só fala a verdade, João Célio está dizendo, graças a Deus, Maria Daiquita está dizendo, luta mesmo, meu primo, e tem muita mensagem aqui, depois você vê na cabra, meu amigo, parabéns, sucesso, e literalmente, 24 horas, pode contar com a gente, tá bom? Eu que agradeço, temísticos, a sua imparcialidade, a seu trabalho maravilhoso, tá certo? Os fatos como você vem narrando, eu quero mais uma vez, parabenizar você, tá bom? Agradecer do fundo do coração, tá certo? Muito obrigado mesmo, pela sua, pelo jornalista que você é, de realmente mostrar a verdade, de não ter lado, de realmente mostrar os fatos, de acordo com o que eles acontecem mesmo, muito obrigado, temísticos, um grande abraço para você, para toda a sua família, do fundo do coração. E só para encerrar aqui, eu quero dizer para os internautas, que a gente fez um contato com os advogados, do empresário Ramon Silva, que queriam se manifestar no dia seguinte, até o momento que se manifestaram, e está aqui o espaço aberto, é dessa forma que a gente trabalha. Valeu, sucesso, Marinho, conte com a gente. Obrigado, temísticos, um grande abraço mais uma vez aqui. E mais uma vez, eu quero deixar um grande abraço para todos os seus seguidores, quero deixar um, agradecer demais a todas as pessoas, as mensagens que a gente vem recebendo, as orações que as pessoas estão fazendo, realmente isso é que nos fortalece, e nos faz realmente, né, ter mais força, ter mais fé, que a minha esposa Joélia, que também está nessa luta, sempre comigo aqui, a gente sempre aqui unidos, para que a gente possa realmente continuar o trabalho, e se Deus quiser, amanhã, nós vamos estar ao vivo, na nossa TV Tropical. Valeu, temístico, um grande abraço. Sucesso, meu amigo, abraço, Joélia, tudo bom para vocês. Beijo, tchau. Tchau, fique com Deus. Tchau, gente, está aí, conversamos aí com o meu amigo, Wellington Raulito, sobre a reintegração de posse, determinada aí pela justiça, está aqui o documento, olha só, né, segunda aderção do juiz, 15 minutos, para que seja bem aberto, mas isso vai fazer um desligado aqui, com o seu policial, para que o seu jefe, dentro da sua casa. Muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós.